1, 2, 3, 4, 5 Vencendo, vencendo, vencendo Olha a peca da toda Décimo sétimo, né, pai? Olha, menina, sou meu parceiro Neto 27, 28 de janeiro Minas! Loja chique É loja chique que tá com a gente, hein, então I'm not ready, if you ever need me I will be the one who's there So, we're waiting I will be the one who's there Tchau, tchau. 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 Tchau.